O presente de Natal veio no tamanho errado ou com defeito, a cor não agradou. Após a confraternização de Natal, é comum aí das lojas para realizar a troca de presentes. Mas é preciso ficar atento às regras de trocas e devoluções. E por isso nós vamos saber sobre essas regras um pouquinho mais ao vivo com a nossa repórter Natália Carvalho, que já está aqui conosco. Muito boa tarde, Natália. Feliz Natal para você. Não apareceu no telão, mas a gente está dividindo tela. Muito boa tarde para você, minha querida. Feliz Natal. Nós somos colegas de emissora, acho que cabe quebrar o protocolo, numa bancada Piauí, que é natalina. Sei que você está aí ao lado de um advogado e vai esclarecer para a nossa audiência sobre os direitos do consumidor. Não é isso? É com você. Boa tarde, querida. Feliz Natal para você. Jornalismo continua 24 horas. O nosso compromisso é com a informação. Ontem, véspera de Natal, muita gente se presenteando. A gente tem o tradicional Amigo Oculto, que inclusive a gente aqui da TV Antena 10 fez o nosso Amigo Oculto. Você acompanhou aí de casa num programa super divertido aí no Balanço Geral. A gente teve muita troca de presente. Felizmente, todo mundo gostou do presente, está todo mundo satisfeito. Mas você aí de casa, que porventura, como a Sheldon falou, não tenha gostado, às vezes o tamanho não serviu, a cor não agradou, precisa fazer algum ajuste, alguma troca. Hoje, a gente vai conversar com um advogado especialista em direito do consumidor, é o Pedro Gustavo, justamente para você de casa saber quando é cabível o direito de troca. Primeiramente, boa tarde, feliz Natal, advogado. Obrigado por ter disponibilizado um tempinho para falar aqui com a gente hoje, nesse feriado, né? Advogado, muita gente presenteando esses dias. A partir de hoje, começa uma maratona aí de troca de presentes. Mas o que é importante a gente ressaltar nesse momento? Quando que um produto pode ser trocado na loja? Pronto. É muito importante verificar a forma como esse produto foi adquirido. Produtos adquiridos diretamente na loja física, ele tem um procedimento de troca diferente daqueles comprados na internet. Os produtos que são adquiridos nas lojas físicas, é importante destacar que a troca, ela vai ser realizada mediante a política de trocas daquela loja. É uma mera liberalidade do lojista, salvo nos casos de defeitos ou algum problema no produto. Nesse caso, é importante também a nota fiscal, né? Que é o que garante ali que você, de fato, comprou aquele presente naquela loja. A nota fiscal, ela garante essa janela para você poder trocar o produto? Exatamente. Nas lojas físicas, como eu citei, como se trata de uma liberalidade do lojista, ele pode estabelecer algumas condições. Por exemplo, ter a etiqueta, a nota fiscal é muito importante, entre outras questões que devem ser observadas no momento da compra, na política de compra da loja e também na oferta do produto. Advogado, e até em quanto tempo esse produto pode ser trocado? Eu me arrependi de comprar um produto, eu tenho quanto tempo para fazer essa troca? Pronto. Novamente, a gente vai fazer essa diferenciação. Produtos comprados na internet e produtos comprados em lojas físicas. Produtos comprados na internet têm o prazo fixo de sete dias, contados da data em que você recebe o produto. Não precisa de justificativa, pois é um direito, direito de arrependimento, expresso no Código de Defesa do Consumidor. Nos produtos adquiridos em lojas físicas, tem-se que se observar o prazo estabelecido no momento da compra. Quando não pode, de forma alguma, trocar um produto? Aqueles produtos que não possuem defeito. Por exemplo, você comprou um produto, não gostou da cor, o tamanho não serviu. Nesses casos, é uma liberalidade do lojista. Se não for previsto no momento da compra, não há a possibilidade da troca. Tem alguma forma de você, talvez, ah, não quero mais esse produto, quero ressarcir o meu dinheiro. Existe essa possibilidade? Somente nos casos de defeito, vício ou defeito. Perfeito. Então, em caso de que o cliente está na razão, ele quer trocar o produto, está com nota fiscal, está no prazo e a loja não troca o produto, como recorrer? É necessário procurar o Procon, ou o consumidor.gov, a depender da empresa. Então, pronto, está aqui as informações, né? Você aí de casa, que comprou um item, talvez não serviu, a cor não agradou, o advogado acabou de esclarecer todas essas dúvidas. Se você está no prazo certinho, se você tem sua nota fiscal, então está aqui o advogado assegurando você esse direito de troca. Então, já corre lá, viu, para trocar o seu presente, que a partir de hoje, acredito que as lojas estão lotadas.